Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sofia e esse é o Letras na Rede. Esse é o terceiro e último vídeo da série Conexões Literárias sobre escritores de Porto Alegre. E hoje a gente vai falar sobre o Jefferson Tenório. O Jefferson não é de Porto Alegre, ele nasceu no Rio de Janeiro, mora aqui, estudou aqui e o cenário predominante nos seus romances é a Porto Alegre. Falando em romances, ele tem três publicados, que é O Beijo na Parede, que saiu em 2013 pela editora Sulina, Estela Sem Deus, que saiu em 2018 pela editora Zouk, e O Avesso da Pele, que saiu ano passado pela Companhia das Letras. Hoje a gente vai falar sobre os dois primeiros. Então, começando com O Beijo na Parede. Ele é um livro narrado em primeira pessoa pelo João, que é um menino que vai nos contar a história da vida dele, né, de uma parte da infância dele. E o João é um menino que nasceu e foi criado no Rio de Janeiro. Ele morava com os pais numa região de Copacabana chamada Ladeira dos Tabajaras, e depois eles se mudam para o bairro do Meyer. Em relação ao ambiente familiar no qual o João estava inserido, a mãe dele trabalhava como caixa em um supermercado, e o pai estava sempre na rua, em algum bar. Ele aparece mesmo como uma figura meio difusa, né, meio distante, apesar de os três conviverem no mesmo lar. Sobre o pai, o João fala assim... O velho me ensinou duas coisas. A primeira foi carregar tralhas, e a segunda foi deixar de chorar. Ainda pretendo descobrir para que serve um pai. Não achei nenhuma utilidade para ele. Acontece que a mãe de João, ela sofria com fortes dores de cabeça, né, ela tinha momentos de perda de memória, e isso tudo era decorrente de um câncer ao qual ela não resiste. E assim, o João acaba perdendo a mãe muito cedo. Eu acho que esse acontecimento, né, meio que dá o tom do livro. Logo no início, o João fala que conheceu a tristeza muito cedo. E a gente consegue perceber esse sentimento como um pano de fundo para algumas reflexões que ele faz enquanto conta os episódios da vida dele que estão aqui. Ele parece ser um menino, assim, inteligente, e as constatações dele sobre as pessoas, coisas, enfim... Sobre os acontecimentos que ele experiencia, são carregados dessa simplicidade característica de uma visão infantil acerca do mundo, mas ainda é perceptível o peso das experiências passadas do João. Como se desse para perceber, por meio de suas falas, que ele passou por coisas que criança nenhuma deveria enfrentar, e que a gente não desejaria para ninguém. Como eu falei, ele perde a mãe muito cedo, de uma maneira traumática, e o pai dele não é muito compreensível em relação a esse acontecimento. A reação dele é falar para o João, para de chorar, e entender o luto pelo qual o menino está passando como coisa da cabeça dele, né? Como se a morte da mãe tivesse sido decorrência de uma espécie de loucura, que agora está se manifestando no filho que nem uma herança. Então o João e o pai dele se mudam para Porto Alegre, né, que é a cidade de origem do pai, e lá os dois alugam uma casa e o João volta para a escola. E é interessante como ele coloca o ambiente escolar como o primeiro lugar em que ele começa a perceber os efeitos desse processo de racialização, né, que é historicamente muito forte na nossa sociedade. Ele fala assim, Posso dizer a vocês que foi na escola que soube pela primeira vez que eu era negro. Até então eu também era ignorante nesse assunto. E ele conta que já na escola na qual ele estudava, né, em Copacabana, os alunos faziam piadas sobre pessoas negras e o João não entendia. Por isso que ele enxerga a ignorância como algo muito ruim, porque ela não te permite compreender um tanto de coisas horríveis que infelizmente ainda determinam como se dão as nossas relações sociais, né, que são tão desiguais. A maior parte da história, a maior parte do livro se passa em Porto Alegre, também a maior parte dos episódios que o João nos conta, né, tem essa cidade como cenário, e os seus moradores como personagem. Mas, como eu comentei no outro vídeo aqui do canal, né, sobre a obra do José Faleiro, o foco aqui é uma Porto Alegre bem específica. É uma parte da cidade que não é contemplada, né, por essa ideia de um estado de bem-estar social destinado a melhorar a vida das pessoas por meio de políticas públicas inclusivas. É uma Porto Alegre que escancara a desigualdade de oportunidades predominantes no nosso contexto. Então, depois de eu ter explicitado alguns traços, né, que podem ajudar ou nortear uma futura leitura que vocês possam fazer de Beijo na Parede, vamos falar sobre o próximo romance que é Estela Sem Deus. Ele também é narrado em primeira pessoa pela Estela, que, de maneira semelhante ao João, vai nos contar sobre um período delimitado da sua vida, que é entre os seus 13, 15 e 16 anos. A Estela meio que faz o caminho contrário do João. Ela é de Porto Alegre, vai para Rio de Janeiro e depois de um tempo ela volta para o Sul. E a Estela vive com a mãe e com o irmão. Os dois frequentam a escola e, de novo, como o João, é nesse ambiente em que ela começa a se enxergar como uma pessoa que é racializada pelos colegas. Ela fala desse jeito. Demorei um pouco para entender que os meninos talvez não se aproximassem muito por causa da minha cor preta e do meu cabelo crespo. E ela logo passa a sentir inveja das meninas brancas, né, que tinham o cabelo liso. Em relação ao título da obra, Estela Sem Deus, a gente vê que, ao longo do livro, a Estela constrói uma relação bem particular, assim, com Deus. Não necessariamente sempre naquele sentido de devoção, mas justamente questionando, né, essa ideia de fé cega e imutável. Ela, inclusive, levanta algumas hipóteses, né, acerca do caráter de Deus, de acordo com as situações que ela vivencia na Terra. Por exemplo, tem um momento em que a Estela machuca uma barata e depois se arrepende. Daí ela pensa. Por algum motivo, pensei que Deus também age assim quando quer se vingar de alguém. Machuca as pessoas como se fossem baratas. A Estela, na verdade, ela frequentava casas de umbanda com a avó em Porto Alegre. Mas quando ela vai morar com a sua madrinha, né, no Rio de Janeiro, ela começa a frequentar a igreja. Segundo, a madrinha, aqui nessa casa não se fala em demônio. Se referindo, né, aos orixás e às religiões de matriz africana, de modo geral. E é na igreja que a Estela passa a ter contato com um modo bem estranho, assim, vamos dizer assim, de encarar a vida e aquilo que acontece com as pessoas. Acaba se revelando uma relação unilateral entre Deus e as autoridades da igreja, né, e a Estela. Então tudo de ruim que havia acontecido antes com a Estela e com a sua família era porque eles não tinham Jesus no coração, porque Deus ainda não estava presente para proteger eles. A Estela parece internalizar essa ideia por um determinado tempo. Ela, inclusive, usa isso para repreender o irmão. Mas a postura questionadora dela diante da vida impede, né, sua adesão completa a esses preceitos. A Estela sempre fala que ela queria ser filósofa, né, e eu acho que isso contribui e muito para que ela esteja sempre questionando, né, tudo que está à sua volta e tudo que falam para ela. Tem um momento bem interessante quando a Estela começa um relacionamento com o Isaías, que é filho do pastor da igreja que ela frequenta. Mas não é um namoro, assim, oficializado, como gostariam as famílias dos dois. E tem um momento que eles são flagrados, digamos, demonstrando o apeto. São flagrados pelo pastor e pelo Augusto, né, que é o irmão da Estela. E o pastor chama ela para conversar e passa um sermão que é baseado em dois aspectos. No fato de que a pureza da menina deveria ser preservada a todo custo, para o bem da família dela e dela própria. E também no fato de a igreja ser descrita como uma espécie de benfeitora para quem é pobre. O pastor fala, Somos pobres e a religião é a única virtude que temos, o único modo de nos aproximarmos de Deus. E depois ele continua, No lugar onde eu morava, vi muitos amigos meus morrerem por causa do trato. A igreja me salvou. Essa passagem é interessante porque não foi o Estado. Não foram políticas públicas voltadas para a população vulnerabilizada que salvaram o pastor. Então, a igreja é uma instituição que aparece aqui como um porto seguro, né, como uma saída para tantas pessoas. Então, gente, da mesma forma que eu falei sobre o beijo na parede. Aqui eu também só esbocei alguns aspectos, né, que podem se mostrar produtivos na hora da leitura de Estela Sem Deus. Se eu fosse vocês, eu buscaria ir atrás dessas leituras, que valem muito a pena. E esse foi o último vídeo da série Conexões Literárias sobre Autores de Porto Alegre. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e seguir o Letras na Rede, no Instagram, Twitter e Facebook. Obrigada e até a próxima! Ficou com alguma dúvida? Você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários deste vídeo ou interagir com a gente nas nossas redes sociais. Todas as terças e sextas, trazemos novos conteúdos para você. Quer ficar por dentro de tudo? Aproveita e segue a gente! Você nos encontra em todas as mídias pelo arroba Letras na Rede. Até mais!